Amor na cabeça, cabecinha Amor na cintura, cinturinha Amor na cabeça, cabecinha Amor na cintura, cinturinha Amor na cabeça, cabecinha Amor na cintura, cinturinha Amor na cabeça, cabecinha Vamos lá! Dançando, dançando, dançando Dan-dã-dã-dã-dã-dã-dã Dançando, dançando, dançando Eu quero ouvir Dançando, dançando, dançando Dançando, 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 escondido Vai, vai, vai! A mão na cabeça, cabecinha, a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, cabecinha, a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, cabecinha, a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, cabecinha, a mão na cintura Vai! Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Eu quero ouvir Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar Eu deixo me levar O ritmo me consome E meu amor me doura Não pare de bailar Sinta essa vibração Use a sensualidade na batida da Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Eu quero ouvir Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Doce comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça, a cabeça e a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça, a cabeça e a mão na cintura Dançando, dançando Como se fosse o mar Eu deixo me levar O ritmo me consome E meu abdômen Não pare de bailar Se nessa vibração Busque a sensualidade Na batida dessa Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Eu quero ouvir Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Eu danço comigo Vai, vai, vai A mão na cabeça, cabecinha A mão na cintura, cinturinha A mão na cabeça, cabecinha A mão na cintura, cinturinha A mão na cabeça, cabecinha A mão na cintura, cinturinha A mão na cabeça, cabecinha A mão na cintura Dançando, dançando, dançando Dan-dan-dan-dan-dan Dançando, dançando Dançando, dançando Eu quero ouvir você Dançando, dançando, dançando Dan-dan-dan-dan-dançando Dançando, dançando Vamos segurar! Na palma da mão! Mais uma vez! Na palma da mão! Segurou, 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 segurou Agora a gente vai ensinar a vocês a coreografia do refrão É facinho, mas vocês vão seguindo o passo com a gente Combinado? Combinado? A prata tá combinado? Aê, então vamos lá, então vamos lá Subiu, desceu, subiu Bateu, 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 bateu Direita, esquerda, direita, esquerda pulou, pulou Subiu, desceu, subiu Bateu, 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 bateu Direita, esquerda, direita, esquerda pulou, pulou Subiu, desceu, subiu Bateu, 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 bateu Direita, esquerda, direita, esquerda pulou, pulou Subiu, desceu, subiu Bateu, 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 bateu Direita, esquerda, direita, direita Devagarzinho, vamos lá Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando com vocês Dançando, dançando, dançando Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Dançando, dançando, dançando